bom então pessoal boa tarde vamos continuando aqui nossa saga né de vídeos aí que são pequenos então a gente teve que tirar toda essa parte aqui de novo por causa do a questão da bucha né aí eu realmente a gente colocou aqui o gargalo da garrafa pet ficou com uma leve folguinha aqui não ficou 100% até se não der certo isso aqui eu vou partir para usinar uma uma bucha de nylon aí vai ficar legal né praticamente na realidade vou ter que comprar o nylon e eu vou usinar uma bucha de nylon para colocar aqui mais 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 para frente eu quero resolver o problema da trepidação primeiro para saber o que que é então eu montando a alavanca aqui o que vai restar é o flexível lá atrás eu quero testar aparentemente não tá ruim aquele flexível mas se continuar trepidando a gente vai trocar ele também para ver né e que ele tava ele e ele é bem usado né então aqui é o seguinte eu já mostrei no outro vídeo né que vai uma essa chapa com essa com esse ressalto aqui para o lado do passageiro que é onde vai engatar a ré né a ré a ré essa esse 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 ressaltinho que tem aqui entra debaixo dessa desse ressalto aqui ó ele pode entrar ré e se tiver com folga esse é com muita folga esse varão aqui a ré não entra é o que tava acontecendo né então vou passar graxa aqui vou montar isso aqui não vou mostrar que eu já montei né já mostrei no vídeo passado então é basicamente é você colocar essa chapa aqui e vim com aquele conjunto ali encaixar esse esse pino nesse nesse encaixe aqui dentro aqui ó e apertar dois parafusos depois é regulagem né enfim né ontem acabei largando não deu nada certo as marchas não engatavam né engata parado mas ligado no engato aí eu eu tirei o flexível e vou levar ele no auto peça e vou comprar um flexível novo para pôr lá colocar porque eu coloquei o celular lá atrás e filmei e o flexível tá se mexendo muito não sei se é normal aquilo mas que eu tirei ele hoje e deu uma olhada e ele tá com uma ele já tá eu ele criou um canal dentro na realidade o cabo de aço gastou ele então pode ser que ele esteja com esse problema eu vou deixar o vídeo do flexível se mexendo aí junto agora e na sequência a gente vai estar com o flexível já novo para colocar lá atrás bom pessoal atualizando aqui a nossa saga aqui conversando com o pessoal um grupo já que a gente tá trocando tudo vamos trocar o flexível também então tirei de lá vai comprar para ver se se era do mesmo tamanho né e peguei o da marca tuba né esse aqui tava bem rígido já não tava nem funcionando flexionando mais então pode ser que esse seja o motivo também de tripidar né então a gente vai colocar esse daqui no lugar bem tá bem tá bem flexível e peguei com as pontas de metal aqui na marca tuba e é uma peça relativamente barato então essa aqui vai entrar na lista também da troca né então se a gente for ver a gente trocou a o acoplamento do varão eu paguei trinta trinta e oito quanto reais deu com os quarenta reais o acoplamento do varão aí comprei as buchas né do 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 varão não prestou é como ia para como como eu tinha que ter frete grátis eu peguei três e era sete reais cada uma peguei três para dar acima de vinte no shopping de frete no fim das contas não prestou acabei colocando a tampa da o gargalo da tampa da garrafa se não der certo lá aí a gente vai partir para fazer uma bucha de nylon para colocar lá é outra coisa então que lá praticamente se você for troca vocês foram trocar não tem custo né que é o gargalo de uma garrafa pet e então isso aqui custou dezoito reais então não vale a pena não trocar vou falar assim o meu ele ele criou não vou conseguir filmar aqui mas ele criou um canal lá dentro aonde o onde o cabo passa aqui quando você ele tá assim quando você é aperta ele passa esfregando aqui nessa parte de cima aqui ele ele criou um canal e e pode ser isso que esteja enroscando lá troquei também a mola né a mola também custou sete reais então toda essa manutenção zinha aí o que mais é vou falar assim se fosse pagar o que mais ia custar era mão de obra né porque a parte de peça mesmo é tudo em conta né então flexível vai ali embaixo vou acender o pendente aqui para gente mostrar para lá então né gente ele vai aqui né ele vai encaixado lá no eu consigo filmar nesse tubo aqui ó onde tá a ponta do meu dedo aqui ó que é o tubo que vem lá da frente e vai encaixado nessa peça aqui né vocês estão vendo aqui ó teve que colocar o pneu de volta para testar no fundo das contas agora ficou ruim mas ele vai encaixado aqui também e quando ele tá com pouca flexão você põe ruelas aqui né e aqui é borboleta então é o cabo ele não pode ficar assim do jeito que tá ele tem que ter uma 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 falar assim uma uma leve é flexão aqui né e essa flexão aqui ó ela 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 chega a ser de 20 a 30 milímetros né então em linha reta assim se eu puxar aqui ó lá aqui tá em linha reta eu não posso deixar o cabo em linha reta assim ele tem que ter uma uma flexão uma uma bolsa aqui de 20 a 30 milímetros né então vou colocar aqui e a gente vai ver como é que vai ficar então né pessoal vamos continuar filmando aqui não dá para mostrar tudo mas eu já encaixei lá ele tem uma leve curvatura não vai dar para ver direito no vídeo mas ele ele tem uma curvatura tem que ter né essa essa distância daqui e até o encaixe lá na frente e puxando uma linha reta até lá e medindo até aqui tem que ter de 30 a 40 então já regulei também o cabo aqui vou filmar agora que depois vai estar quente aqui não vou conseguir passei graxa no cabo e regulei a borboleta aqui agora vou ter que ligar lá para ver se ele ele tá engatando né aqui ficou uma uma folga de uns 20 milímetros antes de começar a engatar e vamos ver agora eu vou ligar ele vou fazer um teste assim na mão aparentemente e está engatando preciso ver ligado porque ele não tava engatando ligado aí se não tiver engatando ligado flexível tá trocado tá certo tá regulado aí o o coisa levantou a hipótese essa peça por ela ser paralela essa que era original né só que é não se acha né quando acha uma pequena fortuna então por ela ser paralela pode ser que só que esteja é furado torto então a gente vai ter que inverter ela para ver se melhora né os engates mas eu acredito que agora vai dar certo então vou ligar aqui e vou ver já volto na sequência falar se deu certo ou se não deu bom então né pessoal pelo que vocês viram aí nada deu certo então arranquei tudo de novo tirei a alavanca de novo fui conferir aqui o esse acoplamento passei o alargador aqui de 15 tá correto tá não tá desencontrado tá até melhor do que esse esse aqui tá com fogo e eu tava usando essa bucha aqui de pet e ela tava muito apertado no eixo então não tava conseguindo tava muito pesado para engatar as marchas né tava tava muito pesado então eu acabei tirando ela acabei tirando ela e essa aqui também que eu comprei também não presta já viram que ela fica muito grande muito espaço vazio aqui né então vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu vou fazer uma uma bucha de nylon um pedaço de nylon aqui vou colocar no torno e vou fazer uma bucha de nylon para ela ficar correndo livre aqui e não pesado né então quando voltar no próximo vídeo aí a bucha já vai estar pronta espero que tenham gostado mais uma atualização até o próximo